Conhece, certamente, que além de termos trabalhado... Ô Gina, eu acho que nunca trabalhámos juntos, ou já, nem sei. Não. Muito mais importante, nós andámos de bicicletas todos os sábados de manhã, quer chova, quer faça sol. Só faltámos pela preguiça, de vez em quando, mas pronto. E está o José Manuel Mendonça, que é o presidente do Inesc, e que também está envolvido em toda a descarbonização da cidade do Porto, com a eletricidade e com os sistemas, para que eu não sei explicar, ele vai estar explicado. Ele estava um bocadinho atrasado, ligou-me agora, mas depois vai intervir. O Inesc tem imenso interesse em todos os sistemas na cidade, que sejam conducentes ao efeito de descarbonização, até porque há muitos fundos para agora, para a Europa fora, e que alguns vêm cá cair, para essa área. E então, eu se calhar, ó Pedro, não com o intuito de encher chouriços, como fazem as pessoas na televisão, mas no intuito até de dar aqui informação relevante, eu se calhar fazia aqui uma partilha do ecrã com algumas coisas que acrescentamos mais recentemente aqui no nosso site. ou seja, temos aqui, e assim, acho que íamos vendo aqui um bocadinho de contexto. Sim, é isso. É assim, podemos começar, também já são as 9h05, é isso. Podes arrancar, Jorge. Eu não consigo é partilhar o ecrã. Ah, será que eu tenho que te autorizar? Espera aí. Acho que sim. É um problema do Zoom. Eu acho que agora já deves conseguir. Acho que já deve, já, já dá. Então, ora bem. Então, aqui podem ver o, isto está aqui no nosso site, que agora é o garraporto.org, e nós tivemos aqui, novidades assim mais recentes, tivemos aqui algumas conversas com as pessoas aqui do Terminal Intermodal de Campanhã, e de como é que isto se interliga, porque uma das questões que temos tido em aberto, antes, se calhar já me estou a adiantar, mas uma das questões que temos tido, é que o terminal, neste momento, a ecopista como está, ou o ramal como está, melhor falando, acaba na Rua do Freixo. Ou seja, se a Câmara avançar com a dita cuja ecopista, ela nem sequer chega à campanha, porque na Rua do Freixo havia uma passagem superior, que já não existe, porque o ramal está fechado há 30 anos, e por isso, se a referida é a ecopista avançar, é uma ecopista que começa na Rua do Freixo e que acabará no Parque de Estacionamento da Alfândega. Desculpem, interrompem, mas nós temos uma situação para passar em cima da Rua do Freixo. Pronto, e bem, o que nós estamos a dizer é que, do que sabemos, do que vimos, vimos isto, e desta reunião recente que tivemos com elementos ligados ao novo terminal intermodal, o novo terminal não está feito, digamos, para acomodar o transporte público da linha, mas não inviabiliza que a linha exista e que se possa fazer ali uma paragem, digamos, de arranque ou de término do próprio funcionamento. Pronto, então, voltando aqui um bocadinho ao início, enquadrando um pouco o que tem sido, o que é que é este ramal. Este ramal tem 130 anos, começou em 1888 e era uma obra estrutural que ligava a Alfândega à rede nacional de comboios para tirar as mercadorias que chegavam da Alfândega, do ultramar. Curiosamente, o ramal foi construído mais ou menos na mesma altura que o próprio Porto de Leixões, ou seja, o ramal da Alfândega era um concorrente, digamos, de Leixões e sempre serviu só para mercadorias, que podem ver um bocadinho do que é o túnel que tem esta conduta de águas que lhe tira algum espaço útil. E este ramal está fechado há 31 anos, fechou em 89 do século passado e funcionou 101 anos, não estou em erro aberto. Sempre foi só de mercadorias, tem aqui uma largura útil de 4 metros que dentro do túnel passa a 3 por causa da conduta, tem praticamente 4 quilómetros e o nosso túnel do Porto, que foi o primeiro grande túnel ferroviário do país, que liga a base daqui da Ponto Infante até ao Parque da Alfândega tem mais ou menos 1.400 metros, se não me estou a... 1.300 e... Pronto, e qualquer coisa. 4.400. Pronto, como veem aqui o túnel até tem um bom sistema de iluminação, digamos, para se poder passar aqui até com um veículo de transporte. Mas pronto, tem uma inclinação natural daqui da ferrovia utilizada e depois quando Leixões se tornou um grande porto que é o já hoje, o Alfândega perdeu o interesse, perdeu a atividade e o ramal deixou de ser utilizado e esteve estes anos todos parado. nós como Garra tentamos em 2005 tentamos reanimar um bocadinho a discussão à volta deste ramal que já estava parado na altura há 15 anos e tentamos trazê-lo um bocadinho para a ribalta e acima de tudo para a discussão das autárquicas e do que se cria nas autárquicas de 2005. Na altura conseguimos com um ou dois partidos se posicionarem sobre o ramal até porque na altura estávamos ainda na época áurea do Metro e o Metro tinha acabado de abrir a linha amarela essa linha tão estruturante mas não conseguimos digamos trazer o ramal para o interesse público demorou mais 15 anos até que a IP decidisse passar este este ramal para a Câmara e agora o ramal foi concessionado à Câmara por 25 anos e segundo um protocolo de ecopista normal que um template que a própria IP faz por este género de trabalhos. Pronto, estas fotografias muitas delas foram tiradas agora no verão sendo que agora a Câmara já limpou todo o ramal em termos de vegetação e por isso está mais fácil de se andar lá em cima não se consegue andar dentro do túnel nós já agora nós conhecemos bem conhecemos bem o túnel e o ramal todo porque no ano 2000 era era presidente o Eugenio Nuno Cardoso sim e adjudicou-nos aquilo que se chamava o comboio turístico na altura e fizemos o projeto do comboio turístico era um comboio que ia da alfândega até até Campanhar nós também temos esse projeto ou pelo menos um projeto parecido no nosso site na altura sim pronto isto assim aqui no nosso site também tem aqui muitas das notícias e dos argumentos para o debate e tudo o que tem sido falado mas hoje vamos ter um debate um bocadinho diferente e aí se calhar passava aqui um bocadinho a bola para o Pedro para fazer aqui a introdução dos nossos intervenientes e da troca de ideias que podemos ter com este projeto do ramal sim obrigado Jorge portanto hoje como eu estava há pouco a dizer entretanto foram entrando mais algumas pessoas hoje a conversa vai ter um caráter diferente não temos temos um grupo de três pessoas que tem um projeto que já apresentou há um ano à Câmara e que nos vai apresentar a nós nós enquanto garra o nosso papel tem sido de fomentar o debate tentar recolher o máximo de opiniões de pessoas que sabem mais do que um cidadão leigo como nós não estamos aqui a subscrever e a dizer este é o melhor projeto e é isto que se tem que fazer amanhã mas achamos que o projeto tem uma série de ideias boas e que deve ser considerado e que deve ser tido em conta nesta discussão e acho que também há aqui uma coisa importante que é um projeto que é engraçado também para se abrir um bocadinho de horizontes porque acho que a cidade está de tal maneira virada de costas quer para este ramal quer para o parque de alfândega quer para a Pontona Maria que digamos não sendo nós uns uns advogados desta solução acho que é uma solução que tem aqui muito mérito em fazer-nos pensar no potencial que que toda esta zona da cidade também tem e que está por aproveitar Sim sim isso claramente este este projeto chamou-nos a atenção para aspectos que nós nunca tínhamos pensado no quando nesta problemática do ramal e isso é uma das coisas interessantes de ir trazendo mais gente para a conversa é que vão-se acrescentando outras perspetivas e outros pormenores que podem ser potenciados por uma nova utilização do ramal para não perder mais tempo vão portanto os oradores que cá temos hoje são o engenheiro António Campos e Matos engenheiro civil ex-professor da FEUP e administrador da GEG reformado reformado? da FEUP só da FEUP o resto não reformado da FEUP temos o engenheiro José Manuel Mendonça que deve estar a chegar que é professor da FEUP suponho que ainda não reformado e presidente do Inesc Tech e o arquiteto Virginia Moutinho que é um arquiteto aqui do Porto portanto os três são são amigos os três têm competências complementares dois deles são fãs de bicicleta que utilizam frequentemente portanto nada uma vez mais nada move as pessoas que aqui estão contra as bicicletas e portanto o que faria agora era passar a palavra não sei quem é que quer começar mas para apresentarem a ideia para se apresentarem e ficarmos a conhecer o projeto que tem quem vai falar? posso posso começar posso começar muito obrigado primeiro agradecer a garra a garra a garra do a garra de agarrar isto são são palavras complicadas de agarrar de agarrar este assunto com tanta tanta capacidade técnica de juntar as pessoas e vamos já falar dele certamente com profundidade quando o Pedro estava a falar estava-me a lembrar há tantos há tantas situações no Porto que merecem uma discussão de cidadãos uma discussão aberta e que é que é pena assim de repente lembrei-me por exemplo da Avenida da Boa Vista que não há uma solução para ir da Casa da Música até até às praias houve não é? houve como houve no Ramal da Alfândega e agora não há e como essa haverá muitos temas para se ir discutindo e agradecer as ideias que vamos apresentar já foram praticamente todas entregues à Câmara tanto a Câmara que tem digamos nós entregamos estas ideias de uma forma um estudo preliminar à Câmara do Porto há um ano em novembro em 2019 entretanto passou um ano e como nós ao andar a bicicleta não sabemos estar parados fomos equacionando mais e mais assuntos e agora tem tudo isto está conjugado em três em três sistemas diferentes e o Ramal da Alfândega é aquele que consegue com ele conseguimos os objetivos desses três termos isto parte da temos que andar para trás todos pelo menos um ano e sentir de novo o que era circular naquela zona entre ali na zona da Ribeira até à Fosca particularmente na zona da Alfândega o drama de poluição de carros camionetes tudo interrompido a incapacidade de chegar à hora aos eventos centenas de pessoas que trabalhavam nos hotéis e nos restaurantes iam ser felizes para chegar ali os turistas que andavam em grupos de bicicletas ou a pé ou com malas era uma confusão ali na zona da Alfândega circulavam no mesmo sítio carris carris elétricos bicicletas em cima dos carris pessoas ao lado carros uma confusão já não falando da poluição pois há um assunto que veio sobre este que também tem a ver com a própria Alfândega mas este a nossa ideia inicial era arranjar uma forma de retirar quase 80% ou uma porcentagem muito grande dos automóveis e camionetes que circulavam na zona entretanto Campanhã foi-se tornando aos poucos um polo uma espécie de um pivô onde convergem e depois desvergem uma série de pessoas que vêm ou do aeroporto e que caem diretamente em Campanhã ou das linhas do Minho ou da linha do Douro muito ativas atualmente ou da linha do Norte agora com a central de Intermodal as camionetes os carros em Campanhã de facto concentram-se neste momento em toda a zona da cidade de Porto é certamente onde há grande concentração de chegadas e depois essas chegadas têm que se dispersar a nossa ideia era que os camionetes fossem também à alfândega desculpem a Campanhã em vez de ir à alfândega como é que íamos usar como é que íamos usar o ramal o ramal que às vezes eu chamo por deficiência de especialidade chamo de canal também embora o nome seja ramal como é que íamos utilizá-lo a ideia era aquela a ideia de solução que há nos aeroportos nós chegámos a Baderia ou a Frankfurt ou Nova Iorque qualquer aeroporto grande e para ir do terminal A para o terminal B não tem história é um veículo elétrico automático sem condutor em pneus que circula ou com imensa gente ao princípio da manhã não é? milhares de pessoas ou ao fim do dia à meia-noite circula com meia-duzinha de pessoas não é? até sempre o mesmo veículo é totalmente gerível e é automático nem que nós pensássemos usar o ramal para ligar a estação de campanha à zona da alfândega na ribeira digamos possibilitando que todas as pessoas que quisessem ir para aquela zona ou a eventos ou trabalhar ou turistas pudessem ir de um processo que são demora demora cerca de cinco minutos quatro minutos de viagem e mais um para entrar ou sair em cinco minutos chegavam a campanha e em cinco minutos estavam ao pé do Rio de Janeiro portanto foi essa a ideia daí conseguiríamos se houvesse vontade na cidade conseguiríamos produzir significativamente o tráfego de carros poluentes ou não poluentes o tráfego de carros naquela zona não é? bem o que é que isto poderia levar retirar os carros mas também só isso é pouco daí que pensamos e o arquiteto Virgínio a seguir é que pode explicar isso pensamos então em pegar no chamado parque da alfândega parque automóvel que é é uma infelicidade que a cidade tem e que tem que resolver é a zona mais bonita mais plena mais horizontal de toda a ribeira de longe de longe é território da ferrovia território do IP que toca uma alfândega é plano porque tem que ser plano por razões da ferrovia e nessa zona criaríamos uma uma alameda a que chamamos Boulevard criaríamos uma alameda ligada a qualquer coisa ou às pessoas da ribeira como nós pensamos ou às artes ou o que é que fosse e então inseriríamos o edifício da alfândega finalmente dentro com toda a nobreza que tem seria inserido nesta nesta alameda que o rodeava passando mesmo para o outro lado da alfândega finalmente para que isto não ficasse a meio também faríamos a ligação de ciclovia e tudo mal iria sairia dessa zona até à Foz porque a cidade de Porto como sabem infelizmente não há maneira de ir não há maneira segura de ir de biciclete da ribeira até ao Atlântico não existe portanto é pelas ruas pelos passeios pelos parques não há uma linha segura portanto foi foi esta a ideia a ideia que depois deu nestas três nestas três intervenções portanto o um transfer rápido como nos aeroportos elétrico uma 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 alameda num sítio muito bonito da cidade do Porto e que está infelizmente transformada num parque de automóveis caminhonetes e depois a ligação a ligação até ao mar até à Foz o 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 é que poderia passar agora a mostrar graficamente estas estas ideias nossas não é? Ok então boa noite muito obrigado por esta possibilidade de falarmos sobre este este projeto eu 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 pedia que eu pedia para compartilhar a tela é possível acho que já lhe dei essa autorização veja se ok está pronto pronto nós chamamos isto alfândega nova e o ramal de campanha são duas coisas são dois equipamentos que estão intimamente ligados estamos 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 em pleno fontismo viado do século XIX grande desenvolvimento dos sistemas de comunicação dos sistemas de transporte há uma grande discussão sobre a necessidade de criar uma uma alfândega uma nova alfândega no Porto é nomeada uma comissão de obras públicas para tratar do empréstimo e da e da e de escolher o local escolher o projeto e entre cinco entre cinco lugares possíveis vai acabar por recair a escolha sobre Miragaia Miragaia é um uma uma zona povoada com uma uma alameda e uma praia não é é que aqui se vê neste planta de ser claro que 1833 vê-se perfeitamente que há uma 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 ligação íntima entre esta frente urbana com a com a com a com a alameda e com a e com a praia e esse mesmo esse mesmo facto é é patente nesta noutra planta de 1939 aqui em Costa Lima em que se vê aqui nesta esta área a seguir à Porta Nova é perfeitamente visível essa ligação com com o Rio nesta fotografia de Frederico William Flower por volta dos anos 50 dos anos 50 assim na década de 50 vê-se aqui nesta zona de Miragaia a Alameda e a Praia que é também visível numa outra fotografia do mesmo do mesmo autor isto disse que o William Flower foi um dos primeiros fotógrafos do Porto era um inglês que estava que estava cá ligado ao vinho do Porto e que explorou a técnica recentemente inventada a técnica do calótipo inventada em Inglaterra por agora falhou-me o nome e foi um pioneiro e portanto há um conjunto de imagens feitas nesta década de 50 do Porto e que são preciosas e que reverteram para o Porto por doação da família foi um ato muito civilizado desta família inglesa aqui esta fotografia que eu não consegui identificar mas já se vê que há aqui um início de trabalhos porque já não se vêem as árvores já não há alameda já há aqui uma parte revolvida aqui na praia esta fotografia mostra já deve ser por volta de 1860 mostra já aqui o início da construção aquela construção da cave com o grande paradão que limita a Rua Nova de Alfândega Rua Nova de Alfândega é essa que se posiciona em frente da 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 daquela frente urbana de Miragaia e que e que e que limita completamente ficando ficando completamente isolada não é conhecemos todos isso já lá passámos várias vezes e é e é uma situação muito particular quando há quando há cheias não é ficar ali um canal entre entre a Rua Nova da Alfândega e aquelas primeiras habitações ficar ali ficar ali uma espécie de um laio esta fotografia é também uma fotografia faz parte de um panorama um panorama que é da foto alvão mas provavelmente vem vem da casa Fritz através de Emílio Bill e aqui se vê isto que eu estava a falar portanto também já o início da construção esta é uma outra fotografia que mostra os trabalhos das fundações da Alfândega a Rua Nova da Alfândega como tinha dito tapa e limita esta zona que ficou sem contacto com o Rio é uma situação do ponto de vista urbano extremamente violenta hoje seria completamente impossível mas de facto naquela época estas coisas os cidadãos tinham muito pouco muito pouco muito pouco voto na matéria não é? Portanto havia havia um um sistema bastante forte bastante musculado este plano é um plano de 1860 é um plano muito interessante ele foi publicado no Comércio do Porto e o que aqui se vê vê-se já aqui o plano da da Alfândega a Rua Nova da Alfândega e uma coisa interessante é que quer a poente quer a nascente da Alfândega há aqui uma uma área ajardinada uma espécie de uma espécie de parque ajardinado e isto é interessante porque nós vamos acabar por no projeto repegar esta ideia isto sabia-se que seria uma situação temporária porque esta ligação com através do caminho de ferro com a linha chamada Lisboa estava prevista desde o início e foi até uma das condições de escolha do sítio mas de qualquer forma registra-se que há que há aqui uma necessidade mesmo temporariamente criar ali uma zona de estado interessante esta planta de perra e vidal de 1865 portanto já durante a construção a construção começa em cinquenta e em cinquenta e nove penso eu em 65 já já nesta nesta planta já aparece aqui a alfândega pelo menos delineada aqui como um perímetro ela não é exatamente assim ela tem é formada por vários corpos mas aqui está indicada como sendo um corpo único nesta planta de Telos Ferreira de 1892 Telos Ferreira é um engenheiro que faz um levantamento rigoroso e preciso é o primeiro levantamento que é que é feito na cidade do Porto e que apanha toda 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 a cidade e é um instrumento hoje precioso de análise da evolução da cidade e aqui e nesta planta já evidentemente já está aqui o ramal da alfândega o início do ramal da alfândega já tem aqui uma série de linhas férias com 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 os armazéns pronto já a gestação aqui já está definida neste momento já o ramal é de 1988 portanto já há quatro anos que já está já está a funcionar alfândega é um edifício que sofreu bastantes influências foi 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 bastante discutido é um é um é um edifício onde eu consegui encontrar aqui dois nomes o engenheiro plástico da comunhada e o arquiteto Jean Colson que é um francês que é que é contratado diretamente por Fontes Pereira de Melo e que vem para para as obras públicas e que vem e que vem orientar todos estes trabalhos da alfândega e aqui mostra uma coisa interessante que é a fachada do são estudos para a fachada da alfândega para o rio e e e e aqui se percebe uma coisa interessante há há um o edifício é um edifício em estilo clássico em estilo neoclássico e percebe-se que a grande importância dada à fachada voltada para o rio que em contraposição com a fachada ali em cima à esquerda voltada para a terra percebe-se que esta que esta esta face oferecida ao rio é mais importante aliás vê-se aqui que o edifício principal tem na parte da parte central um um elemento que é coroado por um frontão que virado para o rio tem tem que é triplo são três portas enquanto que virado para a terra é só é só uma porta portanto isto é bastante significativo da 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 importância que é dada à a fachada voltada para o rio isso hoje está essa fachada não é visível não é nós não temos não temos perceção dela a não ser a não ser barco e de facto todos aqueles espaços de alfândega estão encerrados não são não são de acesso público não só aquelas zonas do parque de estacionamento não são votadas ao acesso público mas também a própria própria perceção desta desta deste edifício e deste edifício voltado para o rio também não não é permitido a não ser quando quando se vai para visitar a alfândega e isso é uma das questões que nós também pegamos e que voltamos a tentar voltar a pôr o edifício na sua condição original na sua relação original isto é uma fotografia também da foto ao alvão isto é um escerto um panorama muito conhecido o ramal o ramal de alfândega como eu tinha dito começa em 1888 ele depois aqui nesta planta também de telos ferreira já aqui aparece são plantas diferentes daquelas outras que mostrei já aqui está a entrada do túnel percebe-se aqui perfeitamente nesta 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 fotografia vê-se vê-se é uma fotografia que deve ser do século ainda do século 19 depois ao longo do século 20 há alguns registros e estas fotografias são bastante conhecidas e deve ser nos anos 70 80 quando a linha depois quando a linha é encerrada mas de facto eu ainda me lembro de haver uma grande proximidade e uma grande convivência da cidade com esta vida dos caminhos de ferro isto é um dos aspectos do ramal de alfândega isto é um dos pequenos túneis há um túnel inicial que tem um desenvolvimento bastante grande e depois ao longo do percurso na encosta há um ou dois momentos em que há uns pequenos túneis nesta planta de telos ferreira é possível ir acompanhando aqui na na alfândega na fontainhas no 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 seminário e no no regulameiro nós vamos vamos acompanhando aqui a o o desenvolvimento da do traçado do deste deste ramal até que chegamos aqui à zona de a zona de Campanhã onde o ramal se cruza o ramal chega à a a linha férrea do 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 norte linha do norte que aqui ainda perceptível hoje que ele vem até ele vem até aqui embora haja aqui este corte como já estávamos a falar no início nós fizemos uma visita ao ramal da alfândega em agosto de 2019 isto são alguns alguns dos aspectos que que o que o Nuno já tinha mostrado no início não vale a pena ficaram a de termos aqui muito a não ser que o canal está intacto não é a não ser nesta zona aqui na rua na rua da eu acho que é a rua de Freixo e o pareceu-me ser da rua do Pinheiro de Campanhã não sei é Freixo é a rua de Freixo portanto ele está aqui está aqui cortado está aqui cortado ele deveria passar aqui alguns mais abaixo mas é uma situação que terá que ser resolvida o novo terminal intermodal também o António já falou já falou dele é é importante porque poderá ser o local onde onde se inicia esta este percurso não é tem uma capacidade de de receber quer caminhonetas quer automóveis e portanto liberta aqui ou permite libertar libertar a zona ribeirinha desde que através deste deste shuttle há aqui uma proposta de mobilidade portanto a zona de alfândega é uma das zonas mais fundamentadas da cidade é um destino turístico privilegiado esta situação reporta-se à época pré-pandemia mas provavelmente no futuro próximo tendrá a repetir-se e por isso faz sentido que nós mesmo agora que as coisas estão não estão tão agudas como estavam mas é uma ocasião para se poder calmamente tomar algumas decisões é uma zona improgressiva da avaliação da sua qualidade urbana ruído poluição tráfego intenso mostra a incapacidade da zona em absorver a grande quantidade de veículos pois a área exterior da alfândega transformada em parque de estacionamento é a situação atual o objetivo é retirar em grande parte o trânsito automóvel da zona ribeirinha descomprimindo-a promover a criação de uma área pedonal e velocipédica desde a pontão-luís até ao cais das pedras com ligações a montante e a juzante portanto no fundo ligar ao percurso marginal requalificar os espaços de estrelas da alfândega conquistando-os para a fruição e uso públicos em ligação com o percurso da marginal do ouro os pressupostos são recuperar a antiga linha férrea campanha alfândega criar um shuttle para transporte rápido de passageiros sob pneus e tração elétrica sem condutor promover a ligação entre o terminal A em Campanhã e o terminal B alfândega com possibilidade de uma paragem intermédia na zona das frontainhas articular com o terminal intermodal de Campanhã e com a linha de elétrico na alfândega elétrico rápido que é uma das hipóteses que está em discussão com uma ligação direta a Matosinhos Nesse sentido o projeto quando completo será constituído pelo sistema de transfer a transformação do parque de alfândega num boulevard numa das melhores zonas da cidade desenvolvimento de um promenade ribeirinho entre o cais das padeiras e o cais das pedras construção de um parque subterrâneo para residentes e apoio à alfândega Isto é uma questão que terá de ser bem analisada mas que porque a ideia a nossa ideia não é retirar o trânsito completamente é reduzir o impacto e não é eliminar completamente o estacionamento mas é também a reduzi-lo e dar-lhe uma dimensão apropriada Este sistema de transfer de Campanha-Riveira é um transporte rápido moderno e ecológico Nós por brincadeira chamamos a este transfer o Aniqui e o Bobó portanto é um é um transporte que se desenvolve ao longo de quase quatro quilómetros em túnel é quase metade ao ar livre é é o restante complementarmente a isto nós prevemos que haja uma ligação depois para 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 o para o oeste através de um percurso também que chamamos Carreiro para a Foz que é um percurso que é definido a partir desta zona jardinada a criar o Parque da Alfândega é criado um percurso exterior que vai tendo aqui vários momentos um momento próximo de frente à Alfândega depois que vai progressivamente seguindo para Poente e que entronca no viaduto que já existe e portanto é embora não seja o viaduto para automóveis é um viaduto para 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 é um passadiço não é mas tem o mesmo o mesmo tipo de 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 relação com o rio é um é um é um suspenso e no e já já em pleno rio esta é esta é a visão geral portanto vem desde Campanhã ao longo da encosta vem por aqui e e continua este este veículo é um veículo sem condutor com pneus tem um tem uma tem uma calha uma calha central que fornece energia e que e que liga liga o e que orienta o o o o o veículo é um veículo formado por dois por dois dois carruagens tem uma capacidade para 200 passageiros por veículo dois mil de passageiros por hora quatro minutos de viagem dois minutos mais dois minutos em movimentações das estações portanto é um é um veículo que permite uma frequência bastante grande é um veículo que está que já está que já está experimentado era perfeitamente possível com muito pouco esforço e implementá-lo naquele canal nós fizemos um teste e de facto este veículo é compatível com quer com o túnel quer com o momento da plataforma mais alargada onde se faz o cruzamento portanto é um é um veículo com um percurso completamente automatizado portanto ele tem que esperar um pelo outro e cruzam-se num ponto intermédio mesmo mesmo aquele aquele aquela aquela tubagem aquela conduta que que o Nuno não sei se foi o Nuno ou se foi o Pedro que falou o Jorge como? o Jorge o Jorge ok ele ele acaba por se poder integrar neste 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 projeto constituindo por cima dele um uma um um percurso de manutenção o o terminal de Campanhã será aqui muito próximo do 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 terminal intermoval nós chamarmos de Aniqui por oposição ao ao que é este aqui já no Parque de Alfândega e poderá também ter uma pequena estação intermodal que permitiria através do 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 baixo da rua e depois afluir ali na zona do do eléctrico rápido de ligação a matozinhos portanto isto é uma questão que está aqui apontada embora não esteja não esteja ainda estudada aliás tudo isto são são apontamentos de ideias que podem ter esta formulação ou uma formulação diferente mas de facto aqui nós pretendemos só criar aqui um apontamento da ideia depois relativamente à Alfândega aqui uma proposta para para a reorganização dos espaços envolventes esta panorâmica que nós vemos aqui que se inicia no túnel que se inicia nesta nesta ali aqui em Massarelos através do viaduto é um é um é uma 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 frente bastante interessante começa a começar a aparecer uma série de equipamentos que vão ainda acentuar mais a dificuldade e a e a e a pressão a pressão do tráfego não é isto aqui é um hotel recentemente construído e aqui nesta zona da Alfândega nota-se que estes espaços quer quer a nascente quer a poente estão completamente encerrados ao uso público ou são são espaços que não são aproveitados ou são aproveitados para 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 estacionamento isto é é uma situação que nós procuramos também ultrapassar neste momento como se vê o parque de Alfândega está transformado num 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 gigantesco parque de estacionamento ou estava transformado num gigantesco parque de estacionamento e é uma situação que procuramos ultrapassar este é um programa para a zona da Alfândega que é a transformação da plataforma da Alfândega num boulevard a criação de um jardim público manutenção do mar reservada a espetáculos de ar livre e de lazer redução do funcionamento a um parque subterrâneo de uso exclusivo para Alfândega e moradores acesso padronal à Alfândega pela fachada do rio e abertura dos seus espaços exclusivos à cidade ligação ao percurso de Ribeirinho em direção à Foz através do novo viaduto sobre o rio e alargamento dos passeios e aqui vê-se 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 a ideia aqui está subjacente ao projeto portanto o novo jardim com zona de zona de espetáculos zona de estacionamento subterrâneo este percurso continua em pela fita e passa pela frente da Alfândega tem aqui um momento de ampliação do espaço formando ali uma espécie de uma praça um pia uma praça suspensa provavelmente em Madeira uma coisa também ligada a um pequeno ancor de ouro e o percurso continua e vai continuando até se ligar ao viaduto existente depois isto já é bastante polémico mas eu não quis deixar de referir esta possibilidade de neste momento neste momento especial que é que é o momento em que o viaduto em que o passadiço passa pela frente da Alfândega e cria aqui uma dilatação do espaço poder haver uma ligação pedonal através de uma ponte que tem uma zona levadiça e isso é interessante porque este acabei por perceber que o o alfândega está o eixo da alfândega está completamente voltado para o Castelo de Gaia ou seja nada disto me parece me parece por acaso e portanto seria interessante que pudesse haver aqui este atravessamento e este atravessamento proporcionaria um percurso pedonal entre pontos tem cerca de 2,5 km temos que acelerar aqui um bocadinho para depois ter aqui um foi mesmo foi mesmo inextremis ok ok bem António o José Manuel já devia estar ou já deixe-me ligar porque eu estava ligado também ou um momento ok de qualquer modo há aqui uma uma pergunta que que colocaram que tinha a ver com esse parque esse eventual parque de estacionamento é lógico isto é uma questão muito lateral às questões à questão do ramal o parque já é um pormenor muito muito particular mas haveria algum problema em termos de fazer escavação ali ou de não aqui é uma zona de aterro não é? é uma zona que é facilmente facilmente escavável escavável a escavação seria seria uma coisa simples a questão ali é que como eu estava a dizer a nossa ideia não é retirar o tráfego todo dali é retirar a grande pressão portanto e como a alfândega tem uma certa tem um programa de atividades e portanto tem sempre necessidade de algum estacionamento específico e também os moradores também terão que ter algum apoio de estacionamento portanto isso é uma questão portanto a dimensão desse parque seria seria uma coisa seria uma coisa a analisar tudo isto que nós estivemos a fazer enfim tem 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 uma certa superficialidade não é? porque não temos não temos contagem primeiro nem temos cartografia isto é tudo um pouco improvisado não é? mas não 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 deixámos de querer registrar uma ideia não é? e é isso que está aqui não é? Pedro o José Manuel Mendonça já está em linha já já está ligado já está aqui Olá boa noite eu peço desculpa que tive um imprevisto e só agora é que me consegui ligar não consegui seguir até agora mas estou disponível para contribuir na medida do que for necessário no debate o Pedro não sei se quer colocar alguma questão ou se pudesse nós explicamos particularmente o Ginos pôs a ideia transversalmente de tudo para além do próprio Ramal e faltava agora o teu contributo em tudo o que seja a parte de descarbonização eletrificação toda essa temática da cidade em que nós estamos muito fora e tu estás envolvido acho que se pudesse ser por aí muito bem pronto então de uma forma resumida e depois veremos as questões que podem ser levantadas a ideia é que o transporte digamos pendular fosse feito por por veículos sem condutor obviamente com toda a segurança do tipo dos veículos que garante a ser explicado que são utilizados em alguns aeroportos para transportar passageiros de um terminal para o outro mas que isso não fosse unicamente a peça tecnológica fundamental haveria duas outras uma um contributo para a descarbonização portanto esse o abastecimento de energia elétrica ser feito através de energias renováveis nomeadamente solar obviamente com os veículos com baterias carregadores painéis solares portanto uma solução que fosse completamente limpa em termos de emissões de CO2 e por outro lado integrada com o sistema de transportes através de uma bilhética desmaterializada em que já há soluções dessas começam a emergir em que os utilizadores turistas ou não simplesmente através do telemóvel programam a viagem compram a viagem e são automaticamente digamos identificados através do telemóvel através de um QR code ou de outra forma qualquer num veículo automático sem condutor e criando ou deixando esta sensação digamos de avanço e de modernismo que no caso atual digamos da pandemia tem a vantagem de que as pessoas nem precisam tocar em nada as portas abrem-se entram apresentam QR code no telemóvel portanto ninguém toca em nada não há contato e são as soluções imediatas que iremos encontrar em todos os transportes públicos dividia eu dentro de meia duzia de anos essas soluções estão no metro na CP nos autocarros portanto plenamentos de viagens integrados em que a pessoa compra o bilhete ponta a ponta e pode mudar automaticamente e não tem andantes nem tem validadores físicos nem tem choferes a pedir um título de transporte e é feito de uma forma completamente invisível automaticamente portanto haveria uma oportunidade de acrescentar esta utilização que o António e o Virginia já devem ter apresentado algo que é completamente ecológico portanto CO2 free descarbonização e ao mesmo tempo com uma bilhética desmaterializada e completamente integrada com os transportes da cidade seja com o transporte de comboio de autocarro etc portanto que é o futuro que é o futuro inclusivamente há uma startup aqui que está na UPTEC que tem tecnologia que é participada pelo grupo barraqueiro e que tem a tecnologia para implementar isso se quisermos de um dia para o outro portanto não estou a falar em antecipação é uma tecnologia que já está a funcionar na FEDTAGOS em Lisboa por exemplo na linha da margem sul e que poderia aqui compor um sistema que daria uma imagem de marca de avanço para a cidade que complementaria a utilidade de transportar as pessoas da forma que já devem ter discutido portanto para início eu diria isto e depois obviamente estamos aqui para responder a questões que queiram colocar Ok eu se calhar convidaria os participantes não sei aqui no chat não houve ninguém ainda que tenha manifestado a intenção de falar mas se houver alguém que tenha interesse às vezes acontece que duas pessoas começam a falar ao mesmo tempo portanto alguma que convido que se chegue à frente creio que o engenheiro Guilherme tem interesse em falar portanto dava-lhe a palavra e depois poderão poderão ir respondendo e colocando mais questões Muito obrigado primeiro saudar-vos todos os elementos do painel e enfim ao olhar para a vossa proposta que eu acho que é que é extremamente interessante sei lá não quer dizer que só seja fute de imaginação eu penso que às vezes faz bem o indivíduo também pensar assim de uma forma mesmo assim um bocado atravida um bocado eu diria entre aspas quase louca e começava por dizer que essa proposta põe de lado e arreda e não se pensa mais na Maria Pia e a Maria Pia vai vai-se acaba como disse outro dia o IP ou a IP não precisa daquela linha daquela ponto para nada para os comboios nunca conseguirá meter lá nenhum comboio suburbano pronto a Maria Pia fica de lado outro aspecto é porque é que se faz uma ligação em transporte automático um tipo de volta ou qualquer outro na campanha alfândega para quem e para quê se há naturalmente estudos que possam provar que existe uma procura grande entre campanha e alfândega ou campanha e até a foz que justifica um transporte daquela característica aqueles transportes são feitos precisamente para grandes capacidades quer dizer quando falo em 2 mil passeios por hora é um transporte de falta de capacidade já depois o custo que não é fácil não é pequeno portanto era preciso saber se há linhas de desejo que justifiquem este tipo de transporte o que é interessante é que é mais uma proposta que diz claramente que o túnel deve ser utilizado para um transporte coletivo eu só discordava mas eu costumo dizer para ser um transporte coletivo sobre Carris pronto isso é sobre rodas de borracha bom Carris também tem um metro com rodas com borracha portanto não há problema mas eu dizia que esse aspecto deve ser considerado depois é fazem a ideia da necessidade de transporte que existe entre a baixa da zona por exemplo da Ribeira e Matozinhos fazem a ideia de que quando como disse outro dia se manteve e o Manuel Franchard teve aquela ideia enfim foi conjugada conosco de meter o elétrico no passeio desde do Infante até à Foz andam um passageiro de vez em quando um ou dos turistas de vez em quando o transporte Matozinhos para o Porto a ligação normal não é naturalmente a linha de metro que agora existe Matozinhos Senhor Dora Trindade esse foi o recurso e ainda bem que se fez mas é Matozinhos Foz Avenida Boa Vista futuro interface na Boa Vista na Avenida de França portanto este transporte de alta capacidade ou seja de elétricos rápidos algum teste marginal não é totalmente diferente de um elétrico na 24 de julho de Lisboa em termos de procura em termos de necessidade de transporte portanto temos que ver que às vezes estes projetos depois caem por terra quando se fazem estudos do origem e destino e não encontramos procura que justifique naturalmente o investimento agora apenas um pormenor eu acho que muita piada aquela passagem de peões pela fita em frente da alfândega em frente da alfândega está virada para o rio vi uma das coisas mais giras ver a fronteira da alfândega virada para o rio porque é a fronteira da fronteira nobre claro quando os barcos chegavam não é verdade passageiros chegavam ao rio touro e encontravam efetivamente um edifício nobre que os recebia com aquela fronteira era lógico mas essa passagem de peões em frente da alfândega acho que muita piada mas cuidado que ela devia ao chegar ao viaduto aquele viaduto muito bonito interliça que se fez em frente de mão chique deve continuar o percurso de peões deve continuar no passeio junto das casas das habitações não deve aquele viaduto tem lá efetivamente uma passagem para peões que é de um lado que é do outro mas aquilo é para automóveis os peões devem andar junto das habitações aliás até se pensa penso que agora utilizar o convento de bom chique para fazer um hotel enfim todas as coisas passam a ter algum significado mas só para dizer que é interessante ver um projeto destes mas com cuidado não vale a pena sonharmos demasiado alto porque há outras prioridades que justificam que são muito muito mais prioridade do que estas que um projeto deste género já agora para acabar eu tenho atrás de mim a carta de da ciência de salanos da primeira carta como sabem que seja com rigor da cidade do Porto e enfim funciona como um painel aqui no meu escritório onde gosto de estar aqui de vez em quando a refletir essas coisas e olhar para aquela passagem que vocês faziam de peões em frente à alfândega em direção ao castelo de Gaia acho que com muita piada acho que tem uma piada formidável porque nós no plano diretor do Castelo Branco pensaram-se em fazer uma passagem de peões uma ponte tipo sei lá uma ponte real uma coisa qualquer um passadiço de estar de passeio de lazer em frente de São Francisco porque efetivamente há qualquer coisa que falta porque a ligação de peões de Gaia-Porto pela ponte do Luís Primeiro não é não é mais agradável nem está centralizada por último e mesmo por último queria dizer que a procura quando nós fazemos estudos de origem e destino vejam por exemplo o elevador dos guindais quantas pessoas fazem o elevador dos guindais aliás eu defendia ou sempre defendia acho que foi meio que é formidável mas o número de passageiros que se transportam tirando alguns turistas na época alta é de muito diminuto e é uma origem e destino muito procurada abaixa a cota baixa com a cota alta percebem portanto há coisas que nós temos que viver com certo cuidado de qualquer maneira os meus parabéns ao triunvirato autor desta proposta que acho que é uma maravilha é bom sonhar sobre a cidade do Porto sonhei durante 40 anos sobre a cidade do Porto destes sonhos praticamente meio dúzia foram realizados pode ser que para os meus netos vejam realizados este vosso sonho mas parabéns eu não sei se posso tentar esclarecer alguma coisa claro que sim força para já fiquei encantado de ver e ouvir um Jean Guilherme já não falávamos há muitos anos muito obrigado seus comentários todos são de elevadíssimo valor e eu não poderei acrescentar assim nada a não ser a questão da procura pois a questão da procura não existe ou seja a nossa ideia é retirar os carros obrigar as camionetes a estacionarem na interface na intermodal que está a ser feita em Campanhã e os turistas que chegam ao aeroporto aos milhares ou milhões têm uma linha de metro direta para Campanhã portanto a procura será em parte seria obrigando os carros a não ir à Ribeira a irem a Campanhã e os turistas e os pessoas que trabalham em Campanhã e que se deslocam de carro todos os dias desculpem que trabalham na Ribeira nos hotéis e nos restaurantes também terem um meio um dado que a estação de Campanhã cada vez mais é uma concentração de gente dos aeroportos dos comboios dos autoestradas vai tudo parar a Campanhã e portanto se calhar é preciso ligações mais radiais de Campanhã para levar as pessoas para outros locais que não sejam as camionetes aliás repare-se que as camionetes com a construção do item modal aquelas centenas de camionetes passageiros que vão para a Ribeira que interrompem o trânsito que poluem fortemente a Ribeira essas camionetes vão ter que ir para Campanhã e portanto os passageiros que são muitos de Campanhã vão para onde não é aquelas camionetes turísticas também vão ter que ir a Campanhã ou seja eu percebo a questão da procura não existe procura tem que ser se calhar visto visto como um objetivo de de descomprimir os automóveis e as camionetes na zona da Ribeira e fazer finalmente um parque na praça mais bonita da Ribeira onde é Guilherme é não é eu não sabia que já tinha existido Malameda foi o Virgínio que hoje de manhã me disse ainda são algumas árvores lá ainda são algumas árvores em frente tem sim ainda se salvar ainda há mil e centenas muito obrigado eu não sei se o Virgínio certamente querer acrescentar ou não não sei não penso que esta questão da procura também é é muito resultante de um de um de um condicionamento que se que se faz amontante não é quer dizer isso que estavas a dizer quer dizer se houver se houver uma concentração de chegadas de automóveis no parque intermodal por 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 proibição ou por criar mecanismos de que dificultem o trânsito de chegar à Ribeira naturalmente isso aumenta aumenta a procura não é estes veículos também circulam nos aeroportos em horas de ponta com duas mil pessoas por hora mas no fim do dia circulam com cinco ou seis até podem estar parados não é a questão que hoje é Guilherme pôr da ligação do eléctrico a Matosinhos é absolutamente permente ser considerada num projeto destes não é como o o arquiteto disse nós só pusemos ali um pequeno apontamento para fazer uma ligação de uma estação destas para uma estação ao lado do elétrico que não quer dizer que não haja outras soluções algumas de continuidade outras de descontinuidade enfim não supomos que existem soluções sabem que as linhas de desejo no espaço urbano de uma frente só com uma frente são metade das linhas de desejo no espaço urbano em que há duas frentes a não ser que se façamos atornos de ligações quer dizer o Sena não constitui uma barreira nas frentes urbanas de um lado e do outro do rio enquanto o nosso rio aqui no Porto é mesmo uma barreira porque a nível da marginal só temos a ligação do Luís I não temos bem nenhuma ligação a não ser se a pessoa já maluqueira lá de um túnel que há de vir de matuzinhos que há de ir até o Cabo de Ouro coisa que eu valha mas não há portanto a procura é sempre diminuta nunca é muito grande depois outra pergunta vocês têm a ideia de sermos assim apenas um cálculo aproximado de um curso global de uma situação destas? se falar só do Ramal não é? porque do resto claro é o que é nós quer dizer o que temos eu consultei há muitos documentos na internet da Comissão Europeia ligada ao que o José Manuel Mendoza disse da descarbonização há muitos muitos elementos há tantos que eu nem consegui de facto fazer essa coletânea sobre custos destes investimentos em várias cidades desvantagens hoje em dia com a descarbonização nós também perdemos-nos no valor das coisas porque não sabemos qual é o valor não é aquele imediato é outro se calhar mais importante mas se saltarmos para daqui digamos aqui a 10 anos para a frente ou 15 nos pusemos para a frente quando já não houvesse se calhar motores de combustão há carros elétricos então também há a mesma confusão não é? mas o custo do veículo é tremendamente difícil de nós darmos não é? agora o que eu apanhei mas foi vale o que vale está na internet mas achei muito curioso artigos europeus da Comissão Europeia sobre algumas coisas uma delas é a construção destes LRT dos Light Rain Transporte pode oscilar entre 2 milhões de euros por quilómetro a 6 milhões de euros por quilómetro mas isso não existe neste caso não estou a falar coisas gerais não é? o veículo e infraestrutura o investimento o investimento o KPEX o investimento todo isto depende quando se diz que varia entre 2 e 6 depende da cidade do custo e uma coisa curiosa é a referência ao valor ao valor da construção não é? ao valor da construção e depois há um valor que nós parece que não usámos também não sei porquê mas é sempre chamado no que eu li um pouco rapidamente que é o valor o chamado valor do território urbano que não é a nossa expropriação é um valor e dão-lhes valores eu fiz aqui umas contas muito simples aquilo que está lá construído construção portanto construir os túneis construir aqueles muros de suporte fazer aqueles cortes na encosta hoje em dia e estas contas eu fiz com algum cuidado deveriam custar cerca de 10 milhões de euros incluindo túnel túneis muros de suporte plataformas resguardos tudo claro isto há o que vale mas não é difícil ser alguém com um bocadinho de tempo porque nós não temos alguém fazer estas contas ao que é que custaria fazer isso ora isso é um valor que está lá claro é o valor que está lá o outro valor chamado valor do território pode custar este valor ou mais depende das cidades o valor do território ou seja nós podemos ter ali um espaço já não lhe chamo ramal mas chamo de canal pode valer 30 milhões 40 milhões 20 milhões de euros pode valer para a cidade é um valor que está ali portanto quando se fizerem novos investimentos ou para investir neste sistema o custo que é preciso de novas obras incluindo os dois os dois terminais não passa dos dois milhões de euros ou seja aquilo que é preciso construir em cima do que já está feito é pouco o que é preciso gastar claro o custo grande é o veículo e a operação e a segurança todos esses tudo isso que vem que vem porque a caixa e de facto nós o valor do veículo não temos depende de muita coisa vi lá informações que seria 15 a 20% do capex do investimento inicial mas há valores muito diferentes portanto eu não sei responder à sua pergunta sei que sei que garantidamente está lá um valor enorme em euros aquele canal tem um valor gigante dezenas de milhões António posso acrescentar uma outra coisa porque o custo hoje em dia depende das medidas de política pública e a política pública europeia neste momento está em cima de dois ou três grandes pilares no Green Deal que tem a ver com a descarbonização a transição digital e a resiliência da indústria sobretudo agora no pós-covid e eu estou convencido ou antes tenho a certeza que um projeto deste tipo promovido pela autarquia seria fortemente financiado com verbas do plano de recuperação e de resiliência e do Portugal de 2030 porque está completamente alinhado com as políticas públicas europeias na recuperação econômica e digamos a recuperação econômica está feita sobre dois pilares que é a descarbonização e o Green Deal e a transição digital e a digitalização e obviamente a resiliência da indústria e dos novos negócios que tem que estar à prova das perturbações que nós hoje em dia estamos a passar tem que estar à prova ou preferivelmente deverão estar à prova portanto eu estou completamente convencido que um projeto destes vendido entre aspas ou promovido como inovador limpo descarbonização avançado etc seria muito financiado pelos dinheiros de Bruxelas e portanto o custo-benefício que a autarquia iria ter a autarquia ou quem explorasse quem tivesse a concessão etc obviamente que por ter fundos não se vai fazer um disparate não é por ter fundos que se vai fazer um disparate não é por ter fundos que se vai fazer um ilfante branco não é por ter fundos que se vai criar um mecanismo de transporte onde não há procura naturalmente estou completamente de acordo mas havendo procura havendo lógica havendo isso tudo eu tenho a certeza absoluta que nos financiamentos que vão começar a chegar no próximo ano e que se estenderão de 2021 a 2026 há uma oportunidade para um projeto deste tipo que além do mais é emblemático para a cidade para o país etc agora estou completamente de acordo com todos com o Guilherme que não se vai fazer uma coisa à toa não se vai fazer um ilfante branco só porque há dinheiros e fundos mas havendo aqui uma uma racionalidade a parte económica e a rentabilidade é fazer umas contas e eu tenho uma certeza absoluta que isto seria fortemente financiado porque está na linha das políticas públicas nacionais europeias deixa-me só acrescentar uma coisa se for possível o facto de nós enfim admitamos que estes três pilares da comunidade a que referiu são efetivamente razão de ser para a possibilidade de um financiamento em grande escala já agora podemos completar esta vossa ideia que tem de Campanhã até Alfândega nós também junto do Colégio de Órfãos fazemos o lacete do comboio histórico fazemos uma ligação a Maria Pia e vamos até a Gaia com o mesmo veículo aí sim já ligamos as duas margens ligamos dois cintos bem com grande aí a procura era mais que evidente que a linha amarela tem uma determinada orientação está-se a pensar noutra linha de metro enfim para não ser talvez para o fim do século mais importante quando esta ideia podia ser interessante e era uma maneira de recuperar a Maria Pia porque a mim o que me faz pena é a Maria Pia de ficar de lado nós estamos preocupados com o túnel de Alfândega o túnel não vai cair o túnel mantém-se a ponto vai cair não tínhamos dúvida e deixámos perder esta preciosidade porque não há vontade não é vontade política eu diria que as pessoas é da IP tratem-lhes da IP era o mesmo aconteceu com o ponto do Luís I quando se pensou o ponto Luís I também era da Junta Autónoma de Estradas depois claro foi desativada que passou naturalmente para vir para o metro mas o mesmo acontece com a Maria Pia a Maria Pia foi abandonada pela CP mas abandonada mesmo e agora vem com esta ideia que vão utilizar um dia qualquer para os comboios de alta velocidade para poderem ter a capacidade os comboios de alta velocidade vão utilizar a ponte de São João e eles não precisam de alta velocidade porque vão parar logo em Campanhar e eles passaram 500 metros a parar ou a arrancar de Campanhar para a ponte mas enfim aqui só se pensa ou há maluco ou há grande ou então não se passa em nada e portanto já agora com essa ideia que acho interessante embora o veículo automático também pode ser um val e pode andar sobre o Carris em termos de custos eu tenho dúvidas enfim se tiver mais procura pode ser um mini val não é? entre Campanhar Alfândega e Alfândega ou essa linha e Gaia chegar naturalmente à zona de Vinho do Porto porque quer se quer a quer não são estes polos que são fundamentais quer precisam ser ligados quer dizer nós temos património mundial do lado do Porto património mundial do lado de Gaia na concha de Vinho do Porto temos património mundial da Maria Pia e não tem ligação nenhuma são assim a dobra e eu lembro continuo a dizer que a comunidade europeia está interessada nestas ligações ela quando foi ao Cubóio Histórico ficou totalmente interessada em que o Cubóio se fizesse como pode ser interessada em uma ligação destas? essa ideia como já a transmitiu permitam-me que interrompa porque também também creio que temos creio que o arquiteto do Calapé gostava de intervir já estamos a queimar o tempo passava-lhe a palavra para também ser rápido ser rápido também antes de mais um prazer em voltar a vê-los o Engenheiro Guilherme de que empanhei comecei a trabalhar lá com o Sr. Engenheiro sim em 1999 outra questão que queria dizer em relação a este projeto é que acho o projeto bastante interessante da parte do Virginia e do António Matos e do Sr. Mendoza e penso que daquilo que tenho visto dos debates este é um projeto é a primeira situação que eu vejo talvez com uma materialização concreta de uma ideia inicial que eu acho que se sobrepõe a tudo que nós estamos a falar sob o ponto de vista do que se trata de recuperar da linha de alfanga portanto ele é útil nesse sentido e acho que o propósito com que esta situação se inicia é precisamente da linha de alfanga mas no seu todo é óbvio que este projeto me parece convergir mais sob o ponto de vista de se calhar repousar na área da alfanga e que realmente até se calhar isso mesmo faz com que o projeto seja desenhado com este sentido que foi apontado talvez uma não existência de procura da situação do movimento de Campanhã na alfanga mas se calhar pela pressão que existe tal como também foi dito sobre a alfanga e os veículos que lá estão no todo o que me parece é que há mais situações que o Engenheiro Guilherme agora também apontou e que seriam interessante se resíduos do seu ponto de vista de projetos e de ideias sobre e que repousam da linha de alfanga e com isto fortalecer a necessidade e o vínculo que deve existir numa autarquia sob o ponto de vista de assumir esta linha em todas as suas componentes eu recordo por exemplo o que o Alvaro disse que foi muito importante sob o ponto de vista do valor patrimonial por vezes nos esquecemos da gênese da gênese do Porto desta atividade que houve no Porto porque é o caminho de ferro o que ele fez já agora recuando um pouco sob o ponto de vista de que cortou e seccionou onde o Porto nasceu do núcleo de Noeda completamente cortado por essa infraestrutura mas da qual depois o Porto enfim valorizou-se cresceu e decresceu mas tudo isto foi feito nesse território que precisa também de ser tratado a linha de alfanga obviamente que se calhar apesar de ser uma filigrana se calhar no meio deste território tem uma quantidade de valências independentemente da situação patrimonial dela que agora são apostadas neste projeto muito interessante quanto a mim que é o que eu aprendi também sob o ponto de vista de infraestruturas é no sentido de que se nós conseguirmos fazer a sobreposição delas e o uso delas e isso vê-se pelos modos de transporte suaves e a complementariedade de utilização de canais portanto há um canal que o seu valor é muito superior se a gente pensar nesta lógica e ainda por cima num canal que permite se calhar repor situações de território que não têm sido faladas eu tive muitos anos de trabalho sobre Campanhã tenho um pequeno trabalho feito Campanhã 15-20 que já o apresentei em várias situações inclusivamente nas situações que houve da Interab que eu penso que devem ter tido conhecimento sobre Campanhã e sinto que há situações que estão ali por esclarecer e que podem ser resolvidas por exemplo como Rego Lameiro também não se fala sobre o que passou naquele território como é que ele se interliga as capacidades que a linha da Alfanga tem como canal que pode ainda convergir nela situações alternativas de cota alta cota baixa de ligações a Campanhã a Baltasar Guedes passando pelo seminário isto é possível é possível criar um serviço de local também de enrigar e criar que haja uma regeneração urbana naquele território mediante um modelo de transporte como por exemplo que eu estudei e também fiz parte de uma solução de navete entre Campanhã e São Bento com uma capacidade de transporte muito interessante que nesse canal fora das horas de ponta é possível convergir lá outro tipo de serviço que nos permita relações com o seminário que permita com o Barão Nova Sintra com o heroísmo enfim com o Regulameiro com a encosta que nós não temos falado também que ela hoje precisa necessariamente de trabalho nesse sentido bem eu não me queria tornar muito extenso nisto e não queria passar mas são muitos anos de trabalho nesta área e que bem-vindo este projeto que eu gostaria até de o poder integrar e com ele jogar de alguma forma aquilo que também já fiz que recordaria apenas também que apenas enfim isto já vem do tempo do Engenheiro Guilherme eu trabalhei na duplicação da roda do Freixo que é uma realidade não é? Portanto toda a gente sabe que era necessário ser feita eu trabalhei também sobre a estação de alta velocidade que foi a primeira estação que foi proposta relativamente a nível nacional e naquele território no qual tivemos a ocasião de desenvolver soluções e apontamentos de ligações entre estes canais que se falam e que percorrem em costa e estão algaliados com a linha da Alfanga inclusivamente nós temos propostas que são penso eu que são do conhecimento da Câmara claramente mas que utilizando o canal procurámos portanto uma regeneração urbana debaixo das linhas atuais das linhas férreas criando atividade comercial de ateliês de oficinas é possível reocupar aquele espaço utilizando lá está também a linha da Alfanga portanto eu acho que há um manancial de oportunidades que aí pegando enfim na ideia na explanação do Engenhar Campos e Matos de facto o valor que depois fica do que aquilo pode significar é não se consegue neste momento se calhar saber tão claramente mas é um valor muitíssimo grande que passa para além do que nós estamos aqui a falar em termos do custo depois de haver o veículo e o túnel que lá está há situações que deviam ser serzidas quanto a mim devia neste momento se calhar criar-se essa oportunidade a um grupo nesse sentido de pressão e de poder trabalhar com a Câmara penso eu não é saber o que é que vai acontecer no terminal intermodal que procuras é que vão ser lá geradas que estacionamento é que se fala que capacidade tem acolhimento daquele terminal de veículos automóveis como já ouvi falar para que depois não existam na alfanga será que tem será que o sistema viário comporta será que a estrutura viária que foi desenhada e que está a ser desenhada vai responder ao êxito e realmente à vontade aos desejos como o Engenho fala também sobre campanha e sobre aquele território pronto deixo um pouco estas questões porque achei o trabalho muito interessante e acho muita pena os trabalhos normalmente verificar-se que facilmente que se apelam que os desenhem e que os façam facilmente passam ao esquecimento nós os envolvidos nestas situações sentimos-nos tristes por isso e as autarquias devem ser sensibilizadas para isto e eu acho que era um momento bom para poder juntar uma atitude concreta sobre um território que é um território muito necessitado eu não me deixo e termino com isto também não me deixo de pensar no seguinte assim reza que o Porto nasceu em Noeda de facto é um acidente geográfico no qual todos os aspectos de planeamento urbanístico foram desenvolvidos e foram teorizados têm uma dificuldade enorme de se aplicar com os mesmos cánons naquele território é um território que é uma porta de entrada no Porto é no Porto e numa área metropolitana e geograficamente abre-se paisagisticamente interessante oferece-se à sua área metropolitana merece ser tratado paisagisticamente merece que Noeda que foi onde Porto nasceu faça renascer o próprio Porto e isto liga-se com Campanhã e linha-se com a linha de Alfanga e com esta encosta e termino agora é que termino mesmo do ponto de vista da alta velocidade tive a ocasião de sentir a angústia do que era estar a desenhar uma situação muito interessante tal como a engenha Guilherme disse de facto nós estudamos a otimização da Ponte São João é possível e temos estudos nesse sentido de que ela tem capacidade suficiente através de um terceiro carril para satisfazer as necessidades de alta velocidade contudo porém o TGV não aceita entrar em Campanhã ao nível da respectiva cota foi preciso aprofundá-la foi preciso encontrar um ponto sobre a linha da Alfanga e é aqui que eu queria deixar esta nota que eu penso que é a mais importante que é sobre a linha da Alfanga quanto a afetávamos quanto dela teríamos de precisar prescindir ou reutilizá-la e esta situação que foi prevista durante muito tempo como reserva de canal deixou de o ser e malgrado agora as apetências parece que voltam novamente a ter que nós deveremos ter uma estação de alta velocidade é um aviso que fica porque facilmente um espaço destes que não concretize que não junte iniciativas desta natureza que são extremamente salutares e bem-vindas com projetos como este que o Virgínio e o António também trouxeram valia a pena se ingir juntar mais ideias e mais projetos para a zona que se tornem suficientemente fortes para a sua importância ser uma importância que possa ser negociável quando aí vier de um momento para o outro que a gente sabe que assim é uma nova estação de alta velocidade em Campanhã destruindo e passando por cima tudo o que é túneis, encostas etc por aí fora e aqui era isto que eu deixava era este apelo a poder haver esta continuidade de trabalho e bem haja o trabalho que apresentaram que é extremamente interessante e haveríamos de trabalhar mais em conjunto nestes temas sim acho que na verdade estamos a esgotar o tempo não sei se houver mais alguém queira fazer algum pequeno comentário está à vontade mas acho que esta também é uma boa forma de terminarmos com a ideia de que é preciso continuar a trabalhar e continuar a projetar e continuar a pensar sobre este território para que não se tornem factos consumados soluções que não sejam ecopistas sejam linhas de alta velocidade soluções que podem não ser as melhores as que serviram melhor a cidade portanto temos que rapidamente produzir produzir pensamento e produzir projetos para termos alternativas boas para este espaço Jorge não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar não acho que já foi dito muito e acima de tudo acho que o objetivo que era um bocadinho de mostrar uma aplicação concreta de valorização deste normativo que está ali parado acho que saiu aqui de muitos comentários que realmente vê-se uma visão o futuro pode não ser este obviamente mas faz-nos pensar e faz-nos olhar realmente com outros olhos para aquele ativo que está lá parado e pensás que foi muito útil nesse sentido eu queria só dizer uma coisa que é nós ninguém nos ninguém nos encomendou este sermão isto é isto é um isto é um produto de um de uma de um do voluntarismo que que temos muito por 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 força desta nossa ligação velocipédica que eu tenho com com o António e nós já tivemos uma experiência anterior de de propor exatamente por por essas dificuldades que nós tínhamos e que o engenheiro Guilherme falou da ponte de um Luís da ponte Luís I não ser não ser uma ponte apropriada para para a passagem de peões de Gaia para para o Porto e vice-versa nós a determinada altura propusemos na outra variação propusemos um alargamento da da ponte de Dom Luís para um lado e para o outro ao nível da cota baixa com com um sistema de com um sistema de 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 passadeiras de passadeiras de passadeiras que eram reversíveis portanto nada daquilo ficaria ficaria lá um dia que fosse necessário tirar mas também também nos parecia que apesar de tudo aquilo não teria grande impacto na na expressão da ponte isso foi bastante bem recebido pela ponte pela pela autarquia de Gaia e da autarquia do Porto depois a determinada altura percebeu-se que havia da parte da parte do IPAR ou da parte de uma comissão de apreciação de altas individualidades ligadas à cultura e as câmaras resolveram retirar nem sequer nem sequer puseram isso à discussão e portanto a coisa ficou ficou assim até um dia morrer um turista ou ser atropelado que é uma coisa que vai mais tarde ou mais cedo acontecer agora o que significa é que nós fazemos isto na nossa qualidade de seres pensantes e de e de e de e de cidadãos portuenses que gostamos da nossa cidade e gostaríamos de haver melhorada depois o senhor Guilherme falou também de uma coisa que me parece interessante que é a questão da ponte de Dom Luís da ponte de Maria Pia que vai de facto um dia cair não é agora nós equacionamos essa questão a ponte a ponte de Maria Pia passa uns 10 ou 15 metros acima acima deste canal da alfândega mais 24 pronto mas o o engenheiro Guilherme falou uma coisa que poderá ser interessante e que eu não estudei nem sei se é possível que é a partir a partir de Campanhã haver haver um retorno de forma a ligar a Gaia através da ponte de Maria Pia parece-me interessante isso há estas duas soluções ou o retorno em Campanhã ou um lancete sobre a ponte de Maria Pia na zona do seminário existe projeto o projeto foi feito são compatíveis são compatíveis em termos de cotas foi feito por nós exatamente para a cama eu só queria dizer uma coisa se não se importasse porque parecia importante para nos alertar mais uma vez a todas as pessoas que é o seguinte em relação a estas questões eu acho que era importante criar-se realmente esta esta forma de estar perante o problema da linha da alfândega eu só vos recordo que eu sou engenheiro Guilherme também com certeza que sabe no tempo em que nós andámos a tratar por exemplo da duplicação do freixo falou-se muito sobre o ponto de vista da ponte que eu vi no outro dia portanto que também falaram da ponte sobre o freixo que já não está lá não há qualquer memória e na duplicação do freixo aconteceram dois fenómenos engraçados passaram-se estes tempos todos que eu já não sei quantos anos mas passaram-se não sei quantos anos não se fez nada 20 anos aquele território ficou sem a ponte a duplicação não se fez e eu quando estava a fazer o terminal intermodal e campanhã uma das uma das questões que se me veio ter à mão foi que a IP ia queria saber o meu parecer precisamente porque eu estava a fazer o plano naquela zona e ia ceder a linha da alfândega à fábrica SERS para poder ligar os dois territórios e portanto aquilo ficava cedido eu disse que não porque não estava nessa condição obviamente nem era amigo disse que ia tratar disto e expor o problema à câmara e à autarquia mas portanto quantos organismos às vezes estão cegos quantas vezes há esta farta de algo e as coisas perdem-se de vez era isso que eu acho que é importante foi isso que me catalisou também neste momento do vosso debate sobre a linha da alfândega Muito bem vou dar por terminado nesta altura agradeço a todos terem dedicado esta quarta noite a falar sobre um ramal que está fechado há 31 anos e da nossa parte do Garra nós vamos continuar a trabalhar vamos continuar a trazer mais pessoas para falar sobre o tema vamos continuar em contacto com a Câmara Municipal do Porto convidamos a todos que também se mobilizem que contactem entre si e que procuremos juntos chegar ajudar a Câmara a ter um bom projeto para este espaço e uma boa utilização futura para este ramal que já percebemos que vale muito portanto obrigado e até breve obrigado a nós também obrigado a nós obrigado boa noite boa noite a todos obrigado obrigado obrigado